Existem escolas de pensamento que acreditam que a luz e a escuridão são opostos e que uma batalha entre as duas faz parte da forma como o universo foi criado. As mesmas pessoas tendem também a acreditar que, enquanto o espírito é cheio de luz, toda a matéria, e isto inclui os nossos corpos físicos é cheio de escuridão e, portanto, imperfeita. Tudo isto parece um pouco como a ideia promovida pelos ensinamentos da igreja da era medieval, que somos pecadores sem valor, imperfeitos e doentes, que precisam apaziguar algum cara em um púlpito se quisermos ter uma chance de colocar as coisas corretamente. Escuridão e luz não são opostos. A luz do sol brilhante é a luz brilhante. A sombra é a luz menos brilhante. Ambas são graus da luz e não opostos. Os mesmos equívocos aparecem em outras tradições. En e An foram muitas vezes representados de maneiras que não são mais vistas como válidas na era do pensamento científico de hoje. En e An era representado como o lado ensolarado de uma montanha ou de um rio, enquanto En é o lado sombreado. Mais uma vez, estes são apenas diferenças no grau da luz. En e An não são frios e quentes, pois estas condições são apenas graus da mesma energia. Calor. Eles nem sequer são positivos e negativos, pois isto implicaria que eles são polios diferentes da mesma energia. Uma coisa que três séculos de ciência nos deu é a capacidade de ver as coisas em melhor definição. Hoje, nós até entendemos que tanto o calor quanto a luz são expressões da mesma energia eletromagnética, mas em frequências diferentes de expressão. Para compreender a verdadeira natureza de En e An, você tem que entender que eles são realmente energias diferentes. Os dois são expressões da energia do Criador. Sem qualquer um, o universo não poderia existir. Talvez os melhores exemplos das energias e linear sejam o magnetismo e a eletricidade. O magnetismo atrai os objetos, enquanto a eletricidade mantém o potencial de fazer o trabalho. Quando combinados e colocados em movimento, estas energias produzem a luz física, uma expressão da energia eletromagnética. A energia e An é a energia da expansão. Ela impulsiona, como se fosse explorar o universo. A energia e An é a energia do equilíbrio e da harmonia. Ela contrabalança o potencial da energia e An para trazê-la a uma forma utilizável como luz. Luz é a energia em movimento. A luz física que vemos é apenas uma manifestação da energia que atravessa os reinos da existência, empoderando todas as formas de vida. A luz se manifesta em todos os níveis, como luz física, como energia da vida etérica, como energia mental e como outras formas essenciais de energia. Se INA não são realmente escuridão e luz, então, talvez, as cores do símbolo INA não devam ser preto e branco. Poderíamos até ser criativos. Hoje em dia, temos cores para usar na representação de tais conceitos. Por exemplo, e as cores dos chakras primários humanos. Vejamos os chakras de preocupação imediata para os seres humanos. Os chakras do pleixo solar, cardíaco e laríngeo. Azul é a cor do chakra laríngeo e a sua ressonância natural é com a alma e sua conexão espiritual ilimitada. Azul e espiritualidade. Que combinação perfeita. Verde é a cor do chakra cardíaco e o seu objetivo principal é trazer harmonia à consciência humana. Verde é a harmonia. Que combinação perfeita. Amarelo é a cor do pleixo do chakra solar e o seu foco é no empoderamento, no pensamento racional e não na superstição e no medo de eras passadas. Amarelo é a cor da luz do sol e da energia empoderada. Que combinação perfeita. Acima de tudo, em nossa jornada de volta à conexão consciente com as nossas almas e o divino. Lembremos-nos de que somos merecedores de toda a luz que Criador nos envia, em todos os minutos de cada dia. Criador nos envia, em todos os dias.